Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Essa videoaula vai ser a última aula de hash dentre as patrocinadas E vou mostrar como eu faço o salvar utilizando o serviço Lembrando que o salvar, além de salvar, ele também recarrega os dados Então eu vou precisar chamar dois serviços, o serviço de salvar e o serviço de listar O salvar nós chamamos de merge, que é o salvar e editar Na verdade vai acabar sendo o salvar e editar juntos E fica depois como desafio para vocês fazerem o excluir Beleza, esse aqui é o nosso salvar antigo Eu vou comentar ele Onde que ele fazia? Ele chamava o down, chamava o merge para incluir ou editar Aí ele limpava o fabricante E por fim ele recarregava os dados do nosso array list Beleza, o que eu vou ter que fazer? Seguindo o mesmo princípio do listar A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que criar um cliente Então eu vou vir aqui, vou criar um client, client igual Client, client builder, client builder.newClient Então a primeira coisa é criar o cliente A segunda coisa que eu vou ter que fazer Eu vou ter que definir um caminho O caminho, no caso, aqui eu vou ter que trabalhar com dois caminhos Eu vou precisar fazer o merge O merge é o salvar, está aqui E o caminho do listar A vantagem é que os dois são iguais Só se diferenciam pelo protocolo Então eu vou copiar esse endereço aqui Vou criar um web target Vou criar um web target Que é o nosso caminho Onde cliente.target Passando o caminho Beleza Até aí, ok Agora o que eu preciso fazer? Usando esse caminho Eu preciso enviar uma requisição Caminho Ponto Request Estou enviando uma requisição Aí eu tenho que dar ponto Agora eu tenho que falar Ah, mas é uma requisição get? É uma requisição post? É uma requisição put? O que é? Ah, é uma requisição Post Na requisição post O que vai acontecer aqui? Na requisição post Eu vou enviar aqui No caso O objeto O tipo de dado Que eu quero estar enviando Ou seja O que eu vou mandar Para estar salvando Lá no meu servidor Beleza Vamos fazer isso então Então Para fazer funcionar o post A primeira coisa que eu vou ter que fazer Eu vou ter que pegar esse fabricante aqui E converter ele para disso Antes de dar o post Para isso Vou usar o gisson Do google Que a gente já usou ele Algumas vezes Aqui então Eu vou criar o meu json Usando o gisson Usando aquele método To json Passando o objeto Beleza Até aqui O que vai acontecer? Ele vai pegar o fabricante Que a gente gerou na tela E converter para json O problema É que o post O post Ele não aceita String Ele aceita um tal De entity Esse que é o grande Dor de cabeça Nossa Então o que eu vou ter que fazer aqui No post Eu vou ter que criar um entity A partir dessa string Minha Como? Eu venho aqui e escrevo Entity Faço a importação Desse entity Aqui Toma cuidado Tem um monte Olha quantos entities Eu quero um entity Do java x Ws Rs Client Aí eu venho aqui Entity Ponto Ponto Json E passo Aqui dentro Eu passo a string Aí ele consegue Fazer o Post Vamos testar Para ver se ele vai Salvar Por enquanto Por enquanto Não vamos listar Vamos olhar no banco de dados Aqui O que eu tenho Aí a gente testa Com base Com o que eu tenho No banco de dados Deixa eu abrir aqui Então cadastro de fabricante O último que eu tenho É o código 8 Vamos testar Então Para isso Então Eu vou vir aqui Vou rodar em modo debug Para a gente ver Passo a passo Vocês podem rodar Em modo normal Para testar Mas é mais para a gente Entender o que está acontecendo Deixa eu tirar o debug do listar Se não ele vai parar Então vamos ver se ele vai Salvar mesmo Então esse código aqui Ele está substituindo Essas duas primeiras linhas Aqui Em vez de eu chamar O DAW direto Agora Eu chamo um serviço E o serviço Chama o DAW para mim Ou seja Eu estou desacoplando As coisas Então beleza Vou vir aqui Vou vir aqui No novo Agora aqui no novo Eu vou digitar Então eu vou digitar Aqui o nome do fabricante Deixa eu ver Qual foi o último salvo Foi o fabricante D Vamos fazer o fabricante E Então Fabricante E Salvar Beleza Ele chamou o debug aqui Yes Ele vai vir aqui Criou o client Criou o caminho Criou o guisson Converteu o fabricante Fabricante E Aí ele vai tentar Fazer a chamada Vamos ver se vai dar certo Aí ó Ele mandou Mandou Inserir Deu certo Se você olhar aqui Fabricante E Deu certo E aí eu dou um play aqui Para continuar Deu certinho O que falta agora Falta eu limpar a tela E recarregar o meu Data table Isso daí vai ser bem fácil Para limpar a tela Então Basta você Chamar Chamar Essa linha aqui Essa linha que limpa a tela Essa aqui O problema Que para recarregar Você não pode chamar o DAO Nós não estamos mais chamando o DAO Estamos chamando o Serviço Então o que você vai ter que fazer Você vai ter que fazer O mesmo princípio Que está aqui Você vai ter que fazer Um get Então eu vou precisar Na verdade Essa linha eu não preciso Porque eu já Tenho um cliente Essa linha eu não preciso Porque é a mesma URL Se fosse diferente Eu precisaria Gerar ela de novo Essa daqui eu preciso Essa daqui Essa Essa não preciso Porque eu já tenho um guisson E essa aqui Essa aqui eu preciso Vamos copiar essas quatro aqui A gente ajusta lá Então Vamos Colocar aqui então Vamos só Colocar depois Então Posso usar até a mesma string Se eu quiser Então aqui O que ele vai fazer Ele vai buscar No meu serviço Todas as minhas Descrições Aqui eu não preciso Gerar de novo Aí o que eu estou fazendo Aqui Estou convertendo O meu resultado Em JSON Para um vetor De fabricante Para no fim Está Convertendo ele Para Array List Então Lembrando que Essas três linhas Essas duas linhas Aqui É que fazem Na verdade O salvar O merge E essas três Aqui Que fazem O listar Essa aqui É para você Criar um cliente Essa aqui É para conectar Para definir A string De conexão Com o serviço E o guisson É aquela biblioteca Utilitária Do Google Mas é aqui Que a gente faz O merge Então essas duas linhas É que fazem A troca Do merge E essas três linhas Aqui É que fazem A troca Do listar E aqui É só para Limpar o fabricante Mesmo Então aqui Agora nós temos Um método Salvar Que trabalha Totalmente Com o serviço E por ventura Ele também Faz o Editar Então vamos testar Só para ver Se deu certo Lembrando que O excluir Vai ficar como Desafio Para vocês Mas o excluir Não vai ter erro O excluir Na verdade A única diferença Você vai dar Ponto Delete Então aqui Você vai dar Caminho Ponto Request Ponto Delete Então vai ser O único segredo Que você vai ter Que fazer Depois Vamos ver Como ficou Vamos ver Aqui Então Aí Fabricante E Está aqui Vamos pegar O fabricante Opa Vamos Novo Fabricante F Salvar Vou até tirar O debug Aqui Tirar o debug Vou dar um play Aí Fabricante F Ele salvou Cadê o fabricante F Que ele salvou Ele não recarregou Deixa eu ver O porquê Que ele não Recarregou O fabricante F Porque o mané Do Sérgio Não dá Update Nas coisas Então vamos ver Se é isso mesmo Que aconteceu No botão Salvar Aqui Não Sim Estou dando Um update Na tabela Deixa eu dar Um debug Vamos rodar Um debug Então Só para eu ver O que está Ocorrendo Form listagem Dois pontos Tabela Sim Form listagem Tabela Deixa eu rodar Debug Só para a gente Ter certeza Do que ocorreu Botão direito Debug Yes Debug On Server Então aqui Vamos cadastrar Então O fabricante Deixa eu ver Aqui O último Foi o F Vamos cadastrar O fabricante Fabricante G Salvar Então aqui Ele Criou o client Criou o cliente Criou o caminho Criou o guisson Criou o meu Fabricante G Mandou ele via post Ou seja Ele foi salvo Ele está aqui Fabricante G Agora Eu mandei Ah tá Deixa eu ver Se foi isso Mandei limpar O fabricante Beleza Aí Mandei ele capturar Para mim Via get Então vamos ver Aqui Ele trouxe Pfizer Trouxe aqui Fabricante F Fabricante E Fabricante D Fabricante C Fabricante B Fabricante G Tá aqui Ele trouxe O fabricante G Converteu Num vetor Converteu No vetor Está aqui O fabricante G Que ele acabou De criar O código 12 E Opa Converteu Para a ArrayList Que é o Fabricantes E está aqui O código 12 E colocou A mensagem De sucesso Vamos dar Um fechar Ele não Só não está Dando Ah tá aqui Fabricante G Tá ele Aqui Atualizou Certinho Então deixa eu Tirar o debug Aqui Então estava Dando certo Acho que eu Que acabei Comendo Morgano Vamos criar Aqui Fabricante H Salvar Está aqui Fabricante H Então ficou Faltando Agora A gente fez Já Substituímos Já O listar Não preciso Mais dessas Duas linhas Substituímos O editar Agora Agora Vou deixar Como desafio Para vocês Esse editar Fica Vou deixar Como desafio Para vocês Fazer o Excluir Mas em resumo O que é No lugar De ponto Post Ele tem O ponto Delete Então Então aí Fica Como desafio Para vocês Tentarem Fazer Beleza Então pessoal Com isso A gente Fecha A parte A parte De Web Service Que Eu já De Web Service Não De RESTful Que eu tinha Prometido Para vocês Então É só Seguir Certinho Acho Que vai ser Bastante Útil E se Vocês Quiserem Depois É só Trocar O Front End Beleza Então pessoal Não esquece De curtir Compartilhar Essa aula A gente Se vê Na próxima Abraços Até mais